Sistema antifraude, você possui em sua loja virtual? Para que serve um sistema antifraude? Bom, para falar de uma forma bem resumida, o sistema antifraude faz toda a análise, principalmente quem faz compras via cartão de crédito, na sua loja virtual. Então ele faz análise de compras anteriores, se o cliente já fez outras compras com o mesmo ticket médio, se é um cliente de confiança. Então serve para que aquele cartão clonado, cartão perdido, roubado, tenha toda essa análise, para que não sejam todas as compras aprovadas na sua loja, senão você pode acabar tendo muitos golpes. E um sistema antifraude, que eu particularmente acho que é o melhor do Brasil, é a ClearSale. Caso você tenha interesse, caso o seu intermediador de pagamento da sua loja não possua sistema antifraude, entre em contato comigo, que eu consigo condições especiais e fazendo a indicação aqui da ClearSale, a melhor ferramenta de sistema antifraude do Brasil.